Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. E o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, dai-me toda a força e poder que só pode vir do teu Santo Espírito. Dai-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço-te auxílio e proteção para o dia de hoje, porque preciso de tua assistência e de tua misericórdia. Peço pela tua imensa misericórdia, Senhor, que tire de mim o medo, a angústia, a tristeza, a preocupação que me invade. Tire de mim a dúvida, a ansiedade, o estresse que me perturba. Esclareça o meu espírito abatido com a mesma luz que iluminou o caminho do teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa, Senhor, perceber toda a tua grandeza e a tua presença em mim. Sopre o teu espírito dentro da minha alma, para que eu sinta o meu interior fortalecido com a tua presença, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Que eu sinta a tua voz dentro de mim e ao meu redor e em minhas decisões. Que eu perceba qual a tua vontade e que tenho certeza que será sempre a melhor para a minha vida. Que eu sinta o teu maravilhoso poder através da força da oração e com este poder. Que eu seja atingida pelo milagre que podes realizar a meu favor, suavizando os meus problemas, acalmando o meu espírito, aumentando a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé, não me abandones. Oh, Senhor Jesus, fique comigo para que eu não me desespere e nem te esqueça. Levante o meu espírito quando o encontrares abatido e desanimado. Ajude-me a seguir-te sem vacilar e sem olhar para trás. Entrego-te neste dia toda a minha vida e a vida de toda a minha família. Livrai-nos de todo o mal que possa estar dirigido a nós, ainda que seja por milagre. Eu sei, Senhor, que vai me atender porque me amas e me escutas amorosamente. Por isso eu te agradeço, meu Deus e meu Pai. E embora esteja com a alma inquieta, eu te suplico pela confiança que eu tenho em ti. Dai-me o poder de aceitar acima de tudo, que se cumpre em mim a tua vontade e não a minha. Que assim seja. Amém. Segunda palavra Sempre no começo de um novo dia, antes de qualquer outra tarefa ou obrigação, sente-se e ore a Deus para que você tenha um dia abençoado. Comece orando, agradecendo e não lamentando. Bem dizendo e não amaldiçoando. Se fortalecendo e não se entristecendo. Peça a presença de Deus na vida daqueles que o cerca, até porque aqueles que o perseguem, se eles estiverem com Deus, irão mudar a mente e a atitude em relação a você. Depois peça força e inspiração para todos os seus compromissos e responsabilidades no dia que se inicia. Deixe uma palavra de Deus para você hoje. Fica em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Vamos orar? Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos orando por você. Senhor Deus, obrigada por me conceder a oportunidade de me levantar para mais um dia. Te agradeço de todo o meu coração por me dar mais uma chance de viver a aprender, corrigir, alcançar meus objetivos e a felicidade para minha vida. Sou grata a Ti por mais esse dia, por mais essa chance. Senhor, peço que abençoe minha família. Que todos tenham um dia repleto de Sua presença. Meus amigos e as pessoas que eu for encontrar hoje. Pois eu compreendo que se elas estiverem com a Tua presença na vida delas, terão um comportamento digno e de paz pertencente àqueles que realmente vivem e creem na Sua presença. Agora, meus irmãos, orem em pensamento por essas pessoas que você pode encontrar nesse dia. Mas não com tristeza, mas com o amor de Deus. Senhor, ajude-me a ser paciente até o fim, em toda situação, em vez de julgar rapidamente sem analisar todos os fatos. Ajude-me a não desanimar diante da soberba, da raiva e a ser paciente e humilde de espírito. Ajude-me a não ser arrogante com as pessoas, mas que eu possa estender-lhes a misericórdia e a graça que me foi concedida. Que o perdão esteja sempre disponível em meu coração. Senhor, eu peço Sua presença e inspiração para os meus compromissos para este dia. Minhas responsabilidades, as situações que dependem da minha intervenção. Eu sei que se eu fizer a minha parte e confiar, o Senhor fará a sua. Assim eu creio. Senhor, que aonde quer que eu vá, eu esteja sob a Tua proteção, guardada e defendida por Teus anjos, para que eu possa voltar em segurança para o meu lar. Pois ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Obrigada, Senhor. Abençoa meu dia, abençoa a vida dos meus irmãos que me assistem. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Terceira palavra. Salmo 135 diz assim, Aleluia. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louve-nos, servos do Senhor. Vocês, que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus, porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como teu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi Ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi Ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos Amorreus, Og, rei de Bassã e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança, como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó Israelitas. Bendigam o Senhor, ó sacerdotes. Bendigam o Senhor, ó Levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aqueles que habitam em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos orando por você. Senhor, eu te louvo porque sabe todas as coisas e pode ver o fim desde o começo, porque sustens todas as coisas pelo teu poder e por isso sei que minha vida tem um propósito. Eu te entrego tudo o que sou e te ofereço minha vida. Faz-me um instrumento por meio do qual tua vontade seja cumprida na terra. Usa o que eu tenho para tua glória. Levanta-me para ver coisas pela tua perspectiva e ajuda-me a ficar acima de minhas limitações. Que o propósito que tens para mim redunde em honra ao teu nome. Obrigada por teu amor e consolo serem tão grandes que me cercam completamente. Por não haver nenhuma parte da minha vida que fique fora do teu alcance, do teu cuidado amoroso. Peço que o Senhor estenda a mão e toque-me com teu poder para curar e remova minha dor emocional e física. Permita que eu tenha uma vida produtiva a fim de realizar grandes coisas para tua glória. Permita que eu faça parte dos vencedores e de tudo que tens reservado para mim. Obrigada, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que me assistem. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Quarta palavra. Salmo 50 diz assim. O Poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, meu povo, e eu falarei. Ouve, ó Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aquele que oferece por sacrifício ações de graças me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos orando por você. Senhor, quando o meu mundo estiver abalado, ajude-me a lembrar que o Senhor é inabalável. Quando me sentir fraco, ajude-me a receber tua força e me levar acima das circunstâncias. Quando estiver com medo, ajude-me a lembrar de buscar-te em adoração. Quando precisar permanecer firme diante de desafios esmagadores, ajude-me a lembrar de todas as coisas maravilhosas que o Senhor já fez por mim. Que essas memórias fortaleçam minha fé e me deem coragem para prosseguir. Que façam brotar em mim um louvor por tudo o que o Senhor realizará em minha vida. Oh, Deus, ajude-me a ser forte em Ti. Perdoe-me se alguma vez hesitei em proclamar publicamente que és meu Deus por medo de ser criticado pelos outros. Ajude-me a permanecer firme em meio a toda a oposição ou discriminação. Protege-me da intriga e da desgraça. Preserva-me a reputação das críticas, dos que me desejam me destruir. Obrigada, Pai, porque Tu nos dá valor, mesmo sendo nós apenas pó. Embora sejamos infinitamente inferiores a Ti, deixe a vida do Teu Filho por nós. Gratos somos por esse amor que fez de nós pecadores condenados, filhos Teus e herdeiros do céu. Abençoa a vida dos meus irmãos que assistiram esse vídeo até aqui. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.